Oiá Eu não vou fugir Eu não vou deixar tudo assim Venho te levar, meu sofrer É, você se sente um mazarope incriminado Um brasileiro que perdeu mais uma chance É enganado tanto quanto ele só Oh, mas eu não vou fugir Eu não vou deixar tudo assim Venho te levar, meu sofrer Chega a noite irá saber Inocente a chorar, inocente a chorar Toda vida para quê? Pelo menos a saudade da terra de Deus Ah, 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 ah A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Perto de Deus, conforme a vastidão, brilhos dão vontade de ir para o céu. No lugar mais longe, lá no interior, há uma luz que ilumina um último canto. Antes da escuridão imensa do ar, com a velocidade perfeita para ganhar a melancolia do Neon. Estrela, sempre cadente em momentos comuns Quando ninguém está se importando, quando as nuvens vão ligeiras Dizendo ter algum destino assim tão longe, longe, longe de se chegar. Música Música Num lugar avante, lá no coração da capital Ilumina o mais alto edifício antes da escuridão imensa do ar Com a velocidade perfeita para ganhar a melancolia Do Neon, o imenso do céu Com a velocidade perfeita para ganhar a melancolia Na distância do Neon. Na distância do horizonte, as luzes brilham mais Na distância do horizonte, as luzes brilham mais Cidade perfeita para ganhar a melancolia 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 Sou pequeno, você é maior Você me humilha, você me humilha E quanto mais eu morro, você mata Nem se importa se somos amigos Mas lhes peito e lhe trato Com tanto carinho e o que recebo O que vale mais, oh nananão Adianta lhe dizer que sou grande também Porque tenho um coração Sou sincero com os meus segredos Minhas fraquezas, meu olhar Isso é definitivamente fatal Se perante você Temos tudo nas mãos Temos nada nas mãos Temos tudo nas mãos Temos nada nas mãos Temos nada nas mãos Ardente amor próprio Se depende faz um joguinho Mas não me entrego nem pensar Eu já estou aqui mesmo e também Sei chorar Meu complexo de inferioridade Essa conversa é pra vencer Mas isso não é um jogo, não Não sou eu, me sinto mal Eu não consigo Eu não consigo Me tocar Você me deixa ali Então só É esperante você Pode ser o amor 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 Várias coisas me atormentam Quando tento entender os dilemas desta vida Bate na porta, anda de pressa Que o velho não pode descobrir Que você guardou pra mim O que você guardou pra mim Suspira baixinho Me mata, meu amor Nessa cama eu te amo Com o meu pequenino coração Essa história é muito velha Eu acho que nunca vai mudar Você sabe muito bem onde eu estou E escute o que lhe falo, por favor Não reclame, meu filho Poderia ser pior Não reclame, meu filho Poderia ser pior Suspira baixinho Me mata, meu amor Nessa cama eu te amo Com o meu pequenino coração Essa história é muito velha Eu acho que nunca vai mudar Você sabe muito bem onde eu estou E escute o que lhe falo, por favor Você sabe muito bem onde eu estou E escute o que lhe falo, por favor E escute o que lhe falo, por favor Eu acho que nunca vai mudar Todo mundo só quer amor Ninguém mais perde o que foi De repente eu e você Estamos iguais Eu também quero encontrar A paixão mais popular De um sonho bom De um amor de boteco Deve escalar Eu queria ser tão especial Mas assim não dá pra ser Como posso te amar Sem me sentir Na novela da TV O amor é tão belo Mas é que é amor Pra todo mundo Nossas diferenças se vão No quarto ou naquele colchão O cabelo pode ser belo Eu sei que a dor é a mesma Qualquer canção de boteco Vai combinar com o nosso amor Uma paixão ardente Que faz a gente enlouquecer Assistir a uma história voltada Que partiu meu coração Uma linda guria Suburbana tirada pra dançar Seu amor é tão cru Mas no fim deseja a mesma trilha também Denunçava que apenas eu encontrava Em cada esquina um amor O amor é tão belo Mas aqui é amor Pra todo mundo Pra todo mundo O amor é tão feliz Que partiu meu coração É muito feliz Se inscreva no canal A resposta de ser ou não ser É ser, é ser Mesmo que tudo seja sofrer É você, só você E a tristeza vem da parede Pelo ar, sem porquê Pra aguentar tanta liberdade É sonhar ou morrer Sempre estarei feliz Apenas a esquecer De mim mesmo, desesperada É paz de Deus Não deixa a vida te levar Não deixa a vida te levar Quando chove todos reclamam Quando faz calor todos reclamam Mas quando está bom Ninguém sabe o que fazer O que fazer E todos sabem que é assim Que as coisas sempre são São problemas tão pequenos Que existe um mundo imenso Por aí Não deixa a vida te levar Não deixa a vida te levar Não deixa a vida te levar E em se tratar de um grande engano Não deixa a vida te levar 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 E você vai Todos vivendo suas vidas E parece que não estou vivendo a minha Estou deixando ela passar como um filme E vamos ver depois Ih, mas que loucura estou fazendo aqui Desprezando todo o meu prazer Lá vem mais um momento de viver Desesperada busca por sentido E quem não encontra o que é seu Já se esconderam e fugiram de você Se esconderam e fugiram de você Oh, meu amor Ih, mas que loucura estou fazendo aqui Apaixonante na tristeza Às vezes eu invejo a sua dor E minha cara não, minha cara não Defendo assim Mas quem não encontra o que é seu Já se esconderam e fugiram de você Se esconderam e fugiram de você Música 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 Se inscreva no canal 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 E quem me conta o quanto não tenho volta Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí Ai que foda O preço E aí Não é Jesus E aí E aí Sempre pego Já O que eu fiz O que eu fiz E aí 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 Sabendo, mas me sinto já tão dentro Ver daqui nos parece uma grande explosão Pelo céu, mil trombetas pra ti Mas são cinco pessoas que sabem dos fatos que eu sei A gente se vê aí Gordos discutem na internet Quem leu a bomba sobre você Um cara bacana, tão conhecido Menos pra minha pobre irmã Sei não, é uma intriga em um milhão Essa pesada do centro do lado Mas eu vou te contar uma coisa A noite é muito romântica Pra luz do dia Mas me vai imaginar você Sob um belo ar Numa casa assombrada Que não sinta nenhum medo não Eu não sei se alcanço a mesma emoção Quão belas nossas vidas são O que é do bicho homem come? Com uma elegância Que nunca em vida eu quero ter Se é piada, é Eu sei Todo dia tem que matar um leão E é aí que moro comigo Sempre charme ou sua Sempre charme Então deixa pra cá Que este leão Vai segurar Música Música Quão belas nossas vidas são Não sei se alcanço a mesma emoção Oh não Oh não Oh não Oh não Existe um modo de viver Sério e se fechar Que não é tão frio assim Se você quiser fingir Será que sou capaz de ter O mesmo amor Que traz insegurança E verdade demais Branco de cheada fina Como vai bater Um coração janeia a vida Pra não morrer o que eu sentia Pra não morrer o que eu sentia Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto